Tops paranaenses estão em Curitiba para participar do Dream Fashion Tour, evento que mistura moda e música. E o repórter Sandro Dalpiculo conversou com algumas modelos. Confira. Elas são paranaenses de nascimento, mas por causa da profissão viraram cidadãs do mundo. Eu estou aqui ao lado da Juliana Imai, que é nascida em Cruzeiro do Oeste, e da Marcela Ibitrach, que é de Guarapuava. Vamos contar um pouquinho. Juliana está me dizendo que não se lembra a última vez que vinha o Paraná. Por que, Juliana? Ando viajando bastante e sempre venho para o Paraná em dois em dois meses, mas eu tinha esquecido completamente. Por onde você anda? Nova York. Lá que você está morando? Moro em Nova York. Você não imaginava sair daqui do Paraná, virar modelo e ir para Nova York? Não imaginava, mas as coisas foram acontecendo logo após que eu comecei a fazer os desfiles aqui, o Cristal Fashion. Então, me convidaram para ir para São Paulo e de lá, Japão, Itália, Paris, Nova York, as coisas foram começando e foi acontecendo. E a Marcela, como é que saiu de Guarapuava e foi cair nesse mundo da moda, Marcela? Bom, de Guarapuava eu saí bem novinha, participei de um concurso e aí fui para São Paulo. Vim para Curitiba, morei aqui em Curitiba um ano e meio. Minha família mora aqui, minha mãe está aqui, minha avó, meu irmão, meus filhos. Inclusive, vai estar todo mundo hoje lá no evento. Você está saudando? Lógico, sempre, né? Vai dar tempo de tomar aquele cafezinho e comer o bolinho da mãe? Vai, porque minha mãe mora bem aqui do lado do hotel, então eu vou ensaiar, vou dar uma corridinha, tomar aquele cafezinho com o bolinho da avó. Aí mais tarde eu vou matar a saudade delas lá mesmo, no evento. Dá saudade? Dá, claro que dá, imagina. Dá muita saudade. Mas a minha mãe sempre que pode também, eu falo para ela ir me visitar, onde eu estou. Ela costuma viajar bastante comigo. Mas dá saudade, né? É paranaense e você é paranaense até a morte. As meninas que estão vendo agora essa entrevista devem estar pensando, né? Nossa, quanto glamour, quanta coisa boa. O que vocês diriam para essas meninas? Olha, tem a partir do glamour, claro, está na revista, mas antes disso, antes de sair a foto bonita, ali tem muito trabalho duro. É muito não que a gente leva, muitas noites sem dormir, são muitas noites. É bastante trabalho, é sério, assim, não é brincadeira. O que é o lado bom, Juliana? Eu acho que o lado bom do trabalho é quando você faz tudo o que você gosta, você se sente bem. E eu sou feliz no meu trabalho, no que eu faço. Por isso, eu sou feliz trabalhando como modelo. Obrigado a vocês duas. Bom destino e bom trabalho para vocês. De Curitiba, Sandro Dalpículo.